E aí, nerds, cinéfalos e tatuados? Dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Uma data para comemorar e exaltar o Gale Power. Não é só nesse dia que devemos falar. Temos que viver e sempre ensinar a todos os homens a respeitarem as mulheres e deixar aquele discurso machista de lado. O lugar de mulher é na cozinha. O lugar dela é onde ela quiser. Ou então, que roupa curta é essa? A roupa é dela e ela usa o que ela quiser. Esse trabalho não é para a mulher. Ou ela não tem força para isso. Meu amigo, vem cá, vem cá, vem cá, chega aqui perto da câmera. Que século você vive, cara? Deixa de ser idiota, deixa de ser babaca. Ela sempre caçou, ela sempre lutou, ela sempre fez tudo melhor do que eu e você. Então, vamos deixar de ser babaca e saber que elas são lindas, empoderadas, mães, profissionais, professoras, youtubers. E tudo isso, ao mesmo tempo, elas fazem melhor do que a gente. Por isso eu separei para vocês 10 personagens femininos com kill power. Seja no cinema ou no jogo. Só da vinheta, minha querida, Padoana. Muita coisa vem mudando no mundo. E a prova disso é a força que as atrizes estão tendo para divulgar os assédios que elas estão vivendo. E muitos prêmios foi falado sobre isso. Mas no Oscar, a atriz Frances McDormand fez um belo discurso onde pediu para todas as atrizes ficarem de pé que o prêmio era para todas as mulheres que estavam lá e que se os produtores apoiassem mais as mulheres, nos próximos teriam mais delas vencendo o Oscar. A primeira é a personagem do jogo Street Fighter, Shun Lee, que tem um backstory interessante. Seu pai foi assassinado pelo grande vilão da série, Mr. Bison. Ela era uma garotinha. Desde então, ela treina duro para um dia poder vingar o seu pai. Se tornou uma policial e trabalha na Interpol. E é uma das personagens mais fortes do universo de Street Fighter. A segunda é a grande princesa Leia Organa, ou General Leia Organa. Uma personagem do universo de Star Wars, que foi interpretada pela atriz Carrie Fisher. Aqui no canal tem um vídeo contando a história dela. Clica aqui no card que está aparecendo aí em cima para ver. A princesa Leia é uma grande líder e suas decisões certas fizeram com que a rebelião tivesse uma luz no fim do túnel. Um exemplo forte de Gale Power. A terceira é a grande Lara Croft. Já tivemos vários jogos dela. Um filme com a grande Angelina Jolie e agora vamos ter um novo filme com a atriz Alice Vincardi. Uma heroína que passou por uma dificuldade ao perder seu pai e superou isso com o aumento das suas habilidades e estudos e saindo por aí mundo afora em busca de tesouros perdidos e saber o que realmente aconteceu com seu pai. A quarta é Ellie. É uma sobrevivente. É uma garota realista. Não é assim que agirimos frente a um apocalipse zumbi. Mas porque ela tem falas bem próximas do diálogo da vida real. Ellie pode ser muitas coisas simultaneamente. Uma assassina, uma menina amedrotada, uma guerreira protetora, uma garota maravilhada com a natureza e uma piadista. Você jogando esse game se encantou muito por ela? Mulher Maravilha, a linda e grande heroína que mora no coração de todos. Chega a Estelones para se tornar o ícone de mulher como nos quadrinhos da DC. Vivida por Gal Gadot no cinema, ela demonstra uma superioridade nas cenas de lutas que é a de tirar de letra melhor do que todo homem. Hermione Granger de Harry Potter. Vivida pela atriz Emma Watson, ela faz parte do trio da saga e mostra toda a sua esperteza e destreza com magias que faz com que ela consiga desenrolar todas as situações e sempre está um passo à frente de todos. Ela é uma personagem forte e empoderada. A sétima... Eita porra... A sétima é Annalise Kittwein de How to Get Away with Mother. Vivida pela atriz Viola Davis, Annalise é uma personagem feminina forte, uma excelente advogada. Ela é sargaz, uma planejadora nata, sabe jogar como ninguém e, é claro, tem seus objetivos muito claros desde o início. Ela quer mostrar que nenhuma mulher precisa de um homem ao seu lado. O oitavo é a Viúva Negra, a grande espiã que passou a integrar os Vingadores. Scarlett O'Hansel vive no cinema, uma das mulheres com o maior ghetto power do universo Marvel, com uma grande habilidade de luta e um jeito divertido, porém sério, de entrar em cena e topar qualquer parada. Ela é uma daquelas super mulheres com quem você não quer mexer. Número 9, Jill Valentine. Há muitas mulheres interessantes na série Resident Evil e Jill Valentine é a personagem original. Ela apareceu no primeiro game da franquia que foi lançado em 1996. possui as características que depois foram emprestadas para outras protagonistas. Inteligência, calma, habilidade com armas, inclusive, quem não gostaria de ter metade da cabeça frio de Jill, que é mostrado no primeiro jogo. Sua atitude determinada é o que conduz por vários incidentes e ajuda a ela a sobreviver. E você que estava controlando ela. A última dessa nossa lista é a rebelde inata que sustenta o seu lar caçando e desde a morte do seu pai. Katniss é uma personagem profunda e diferente das personagens juvenis. Ela participa dos jogos vorazes e se dá esperança a todo mundo. Assim, ela se torna ícone da revolução e vencedora de todos os jogos, mostrando suas grandes habilidades, força e velocidade em tudo que ela faz. Essas são as 10 personagens com Gap Power que separei para vocês. Comenta aí quais vocês gostariam de ver na lista também. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e marcar sua esposa, amiga, namorada ou crush para ela ver esse vídeo também. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Lembre de seguir as nossas redes sociais. Valeu, galera nerd. Fui. E que a força esteja com vocês e feliz dia das mulheres. Todo dia é o seu dia.